E a gente segue por aqui agora com a previsão do tempo para essa quarta-feira, Amanda Santos já está por aqui. O que você pode falar para a gente com a previsão do tempo para essa quarta-feira aos nossos amigos de todo o estado de Santa Catarina. Amanda, bom dia. Bom dia, Chaco Migo. Bom dia, gente. Oi. Vamos ver então imagens de algumas cidades para a gente ter uma ideia aí de como é que vai ficar o tempo hoje. Hoje, Florianópolis, agora do alto do Morro da Cruz, olha quanta neblina. Diferente de onde você deve estar, que já deve estar com pouco menos de nuvens, né? 21 graus é a temperatura. Tem imagem também de Blumenau. Blumenau também com muitas nuvens, 20 graus a temperatura nesse momento. E de Blumenau, a gente vai para Itajaí, também bastante nebulosidade, 20 graus a temperatura também. E aí, a mesma temperatura é a de Joinville, que está aí, ó, branquinho, branquinho, porque também está coberta de nuvens. Norte, sul, vale. A gente foi para várias regiões e é essa a imagem que a gente tem de um modo geral. Se tivesse que resumir o dia de hoje em duas palavras, eu diria que é igual a ontem e encerrava o assunto. Só que aí, a gente explica por quê. As faixas alongadas de baixa pressão permanecem sobre o sul do país e é por isso que ainda temos bastante áreas de instabilidade, como mostram essas imagens de satélite aqui, ó, bastante nuvens carregadas ainda. Hoje, a chuva veio de forma inversa comparada à terça-feira. Já começou durante a madrugada e teve também temporais localizados. E hoje o dia deve ficar mais xoxo. Durante todo o dia vai ser com muita nebulosidade. Então, já sabe, onde tem mais nuvens, tem mais chance de chuva, sim. Não esquece seu guarda-chuva hoje, que ele pode ser muito útil aí na sua região, tá certo? Então, para você que quer saber mais detalhes da sua área aí, o Santa Catarina no Ar mostra aqui. No oeste, por exemplo, do estado, em Chapecó, o dia amanhece encoberto e com chuva pela manhã. Já para a tarde, a condição é de pancadas isoladas. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Canoinhas, no norte, o dia também fica fechado e com chuva pela manhã. Já a tarde, é inconstante. Nebulosidade bem variável e chuva isolada. A máxima é de 24 graus. Na Serra, em Lages, a mesma coisa. Na manhã, durante a manhã, chove e o tempo fica emburrado. Inclusive, a partir da tarde, também pode chover, tá? A mínima é de 15 graus e a máxima de 22. E aqui na capital? Bom, aqui o dia é fechado mesmo, agora pela manhã, como a gente acabou de ver, e com chance de chuva. A partir daí, a tarde fica com uma nebulosidade bem inconstante. A máxima chega a 27 graus, tá certo?